mas antes disso não esqueça se inscreva no canal, deixe seu like, comentários, compartilhe com a geral então vem com a gente e assiste até o final, valeu! A Hot Wheels está trazendo a série regular especial Tubular Trucks e tem miniaturas bem bonitas que representam carros super clássicos são picapes no melhor estilo de época, com algumas desses sete compostas por tampo e base em metal da E-Cast rodas estilosas características dos veículos do período além de estampas e colorações que remetem aos off-roads dos anos 80 suas características se diferenciam pelo estilo e cores da temática nesse vídeo conheceremos melhor essas minis que fazem parte da coleção de 2024 vamos conferir os seus detalhes dentro e fora das cartelas em um giro de 360 graus nesse set são 5 Hot Wheels, regular especial Tubular Trucks e o primeiro é o 1980 Dodge Macho Power Wagon que veremos agora fora de sua embalagem acompanhe o vídeo aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí A segunda miniatura desse set é o Chevy Blazer 4x4, um truck que vem com belas rodas e estampas que remetem ao estilo de época E que iremos agora conferir como ficou seu visual nesse novo set Então vamos para o vídeo? O terceiro Hot Wheels dessa série é o 1985 Ford Bronco, um 4x4 super clássico que traz detalhes de faixas laterais e uma bela pintura dourada Então vamos conferir agora esse off-road fora da cartela? Segue o vídeo! Tchau! 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 o nosso próximo vídeo e valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON